Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, eu, o Carlos e o Genésio, nós estamos aí no cemitério muito assustador. Está tendo vários relatos de aparecimento lá de uma mulher vestido de noiva. Aí nós estamos indo lá para ver se consegue filmar alguma coisa. É aqui, gente. Vamos lá. 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 Vai. Vamos lá. Aqui nós está nesse cemitério aqui, bem afastado da cidade, ele estava tendo relatos que estava aparecendo, está aparecendo uma mulher vestida de branco aqui, inclusive um amigo meu do YouTube, o Daniel Capanga, esteve aqui 20 dias atrás para tentar filmar, aí ele estava filmando ali, aí ele avistou o rosto em cima do muro, aí não pegou e saiu as pressas, não conseguiu acabar de gravar, mas esse cemitério aqui, eu não tenho muito medo não, mas até de dia dá medo na gente, porque é um cemitério muito antigo, é aquele cemitério que tem muita catatomba, o cemitério muito, muito esquisito, aqui ó, na esquina ali na encruziada, temos relatos até de atropelamento, havia um motorista lá ia passando, aí de repente a mulher atravessou na frente do, atravessou na frente do carro, ele parou, ele parou o carro, foi olhar se tinha moscado, se tinha alguém, e não tinha nada, sabe, e não foi só esse relato não, teve vários relatos desse tipo de atropelamento, essas coisas, mas até agora ela não viu nada não, está trancado, se tivesse trancado, nós ia entrar lá para poder mostrar para vocês, como que é, como que ela é lá por dentro, ela é muito assustadora, mas, nós vamos ficar aqui um tempo, vamos ficar aqui um tempo, para ver se vier alguma coisa, esse horário agora, esse horário agora é quase, um relato que, um relato que, um relato que foi falado, é que estava pressendo depois da meia noite, estava pressendo depois da meia noite, aí nós vamos ficar com tempo, vamos ficar de olho, se aparecer alguma coisa, nós vamos tentar filmar para poder mostrar para vocês, o Genéios hoje veio até armado, ele está com uma arminha de plástico aqui, mostra para eles lá, Genéios, ah, ele não trouxe ela não, ele trouxe uma arminha de plástico, mas acho que não vai resolver muito para a sobração não, aqui é muito, é muito esquisito, é bem feio esse cemitério, o problema é que não dá para nós mostrar, lá dentro, para vocês, é, mas, já está ficando tarde, já é tarde, e está ficando mais tarde, até agora nós não vimos nada, eu acho que nós vamos encerrar por aqui, aí, não esqueça de, ativar o sininho, deixar o like, quem não é inscrito no meu canal, inscreva lá, é Daniel, Rezende e Genéio, aí por hoje é só pessoal, fui!